Peraí, peraí, deixando meus posts, começando mais um episódio e vamos começar de onde a gente parou, porque eu acho que a gente deixou um assunto aberto no ar. E bem importante. É, então para tudo, vamos começar de onde a gente parou. Eu tinha falado aquela frase, que não é minha, mas do meu terapeuta, dizendo que você tem todos os ativos, mas quem tem a senha da sua conta bancária é o outro. Pois é, e aí eu sugeri que de repente a gente pudesse associar aí uma identificação por face, né? Aquela que você olha assim, aí só você tem a capacidade de abrir, né? Porque aí é uma forma de você ter um controle maior. E a Mari sugeriu, né? Não, sugeri não, eu afirmei que você é controladora, não sugeri nada. Eu disse, nossa, isso me surpreendeu. Pois é, pois é, pois é, pois é. E hoje ela, por me conhecer profundamente, ela já pode, ela já está nesse papel de poder fazer essa afirmação. Então, ok, eu aceito, eu sou controladora, vou melhorar, estou em processo. E aí a Cíntia ficou de ver se tinha um post sobre isso. Eu tenho um post, mas antes eu tenho uma pergunta, né? Assim, sobre um pouco esse tema do controle. O que a gente acha, o que vocês acham que a gente consegue realmente controlar na vida da gente? Porque, assim, quando a gente vai lá e fala, ah, nada tá, a gente não controla nada, eu acho que é uma afirmação muito absoluta, né? Assim, eu acho que a gente, justamente porque tem controle sobre algumas coisas, é que tem a intenção ou a fantasia de que talvez a gente possa controlar tantas outras. E de fato, talvez a gente possa. Essa questão é o preço que se paga, o que é que você ganha, mas também o que você possivelmente está perdendo, porque estava ali controlando. Acho que você pode responder a sua própria pergunta, né? Eu acho engraçado, ela faz essas perguntas difíceis e manda para a gente, né? Maravilhoso, maravilhoso. Manda de volta. Responda, ora! Tá, tem um brinquedinho que você compra na shopping, vocês já viram que aquela raquete de badminton vai e volta, assim? Então, ela manda, a gente devolve. Eu acho que assim, bom, respondendo. Eu tenho algum controle, né, sobre os meus hábitos, né? De alguma maneira, eu escolho a maior parte das coisas que eu faço no meu dia e isso vai me tornando, inclusive, automatizada por eles. Então, muitas das coisas que a gente faz, a gente faz sem perceber que está fazendo, sem saber por que está fazendo, mas muitas outras a gente escolhe conscientemente. E mesmo as que a gente não escolheu conscientemente, de alguma maneira a gente permitiu e elas se perpetuam. Então, acho que os nossos hábitos são uma forma de controle e dá a satisfação das nossas necessidades. Nossa, mas eu acho isso muito contraditório. Porque eu acho, na verdade, que isso tudo tem dois lados. Se você transforma uma ação inconsciente num hábito, o hábito passa a controlar você e não você controla o seu hábito. Agora, se você, de fato, escolhe diariamente aquilo que você vai fazer... Sim, mas é isso. Ah, mas, por exemplo... Agora eu fiquei confusa. Não, é que eu acho assim, os hábitos são uma forma de você colocar no piloto automático ações que não necessariamente são conscientes. Sim, mas em algum momento ou foram escolhidas ou te atenderam tanto, te satisfizeram tanto que se mantiveram. Não necessariamente, né? Atenderam uma demanda que não era necessariamente sua. Não sei. Então, mas aí vamos ver. Porque, assim, depende de quem está falando. No sentido da voz, daquela voz mais sábia ou não. Porque, por exemplo, eu posso ter o hábito de comer macarrão todo dia e isso não necessariamente está atendendo uma demanda minha. Mas se você não está aqui agora, consciente do que você está fazendo, do porquê está fazendo, em algum momento comer macarrão todo dia funcionava. Porque era prático, porque era gostoso, porque era o que tinha. E você escolheu, em algum momento, comer macarrão. Ou porque você gostava, ou por qualquer outra dessas razões, ou por imitação. E aquilo, então, atendeu a uma necessidade que se manteve. Mas talvez uma necessidade momentânea. Mas depois que aquilo virou um hábito, aquilo passa a me controlar. E às vezes eu não consigo mais parar de comer macarrão. Você não acha? Isso que a Mari falou faz todo sentido. O hábito, ele passa a te controlar. Não, e você passa a ser aquilo que você pratica todo dia. O que passa a te controlar, na verdade, é a comodidade que o hábito te traz. É não precisar pensar sobre o que você precisa, sobre a sua necessidade. É não buscar outras formas de atender àquela necessidade. Ou até, se aquela necessidade ainda existe. Mas não era disso que eu estava falando. Eu gostei que a gente complexicou tanto o tema. Gente, a gente começou falando de controle. Não, presta atenção. E o negócio é se tentar dar uma resumida aqui. Vou tentar dar uma resumida. A gente começou a falar de controle. Do controle, a gente falou do hábito. E aí o hábito virou essa discussão. O hábito que manda, o hábito que manda. E a gente foi para outro lugar. É, a gente estava falando, na verdade, assim. Eu estava tentando responder as minhas próprias perguntas. Não, é que você disse o que, de fato, a gente tem controle. Você disse que tem controle sobre os hábitos. Mas eu não acho que a gente tenha controle sobre os nossos hábitos. Não, acho que a maior parte dos nossos hábitos, eles são absolutamente inconscientes. Sim, mas a partir do momento. Tanto é que a gente vai sem pensar. Sim, mas eles estão lá. E quando eles foram instalados, de alguma maneira, eles fizeram sentido. Também discordo. Também discordo. Mas tudo bem, continua na reflexão. Depois eu coloco aqui. Os nossos hábitos. A gente controla os nossos hábitos à medida em que a gente passa a escolher o que a gente vai trazer para a nossa rotina. Então, ah, eu quero ter mais flexibilidade na minha agenda. Eu quero praticar mais exercício físico. Eu quero fazer uma dieta alimentar. Então, eu tenho controle sobre aquilo que estava me controlando a partir dali, quando eu estou consciente disso. Eu posso modificá-los. Mas o que eu sinto é exatamente isso, só para pontuar. Que hábito é diferente de escolha. Ah, sim. Você transforma um hábito a partir de uma escolha. Sim. Mas não necessariamente um hábito, ele é consciente o tempo inteiro. Ao contrário. Não, não. O hábito é a forma inconsciente de poupar energia. É, exato. É isso. A neurociência vai lá e carimba. Sim. Mas a gente tem, então, algum controle sobre isso. A gente controla o que vai dizer na maior parte das situações. A gente controla quais são os lugares. Você controla o que vai dizer na maior parte. Eu não controlo nada. Eu estou em terapia há 30 anos para tentar controlar o que eu falo. Eu controlo. É verdade. Eu controlo mesmo. Eu controlo tanto que, inclusive, eu fui fazer um trabalho com uma querida, uma fono queridíssima, que é a Leni Quirilos. E ela me disse... Beijo, Leni. É, foi indicação aqui da nossa maravilhosa. É, e ela me disse que eu tinha uma musculatura super desenvolvida no pescoço, inclusive, provavelmente porque eu controlo muito do que eu tenho a dizer. Sério? Sim, verdade. E a busca por isso, inclusive... Então, mas peraí, peraí. Mas então, você acha que você controla o que você tem a dizer? Ou que aquilo que você tem a dizer e não diz, controla você? Ai, gente, eu acho que anda junto. Então, mas é sobre isso. É sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente tá controlando uma coisa que a gente não vai dizer, aí eu não vou dizer. Mas o não poder dizer é que te controla. Exatamente. Mas a gente tem essa ilusão do controle por causa dessa experiência. E aí voltamos pro foco, né, Prô? Então, como a gente tem essa sensação de escolha, de domínio, de execução daquilo que a gente se planejou pra agenda, enfim, a gente se incomoda com a procrastinação, por quê? Porque, em parte, ela te mostra que aquilo que você... Você não tá, assim, tanto no controle, né? Daquilo que você se planejou pra fazer, você não faz, porque o controle não é tanto o seu. E aí, quando você leva isso pra um relacionamento... Gente, se a gente tá falando aqui, ó, eu já dei esse fuzuê. Eu adoro fuzuê, gente. Eu também adoro a bagunça. Sensacional. Mas olha quanto ruído entra quando a gente tá falando de controlar aquilo que a gente faz. Mas a gente tem essa sensação, não, eu vou acordar, a menos que algo aconteça às cinco da manhã, eu vou pra academia e vou entrar na piscina, a menos que nada aconteça e me salve desse episódio, às seis da manhã eu estarei na água da piscina. E como essas coisas, na maior parte das vezes, elas vão sendo concluídas, a gente começa a achar que a gente pode escolher. E a gente ganha algumas coisas a partir daí, mas a gente perde quando a gente tenta levar isso pra outras esferas da vida da gente. Então, quando a gente consegue esse controle, a gente vai dar um nome bonito pra ele. A gente vai chamar ele de disciplina, né? Assim, ah, eu tô disciplinando as minhas escolhas ou tô fazendo valer uma escolha anterior de perder peso ou de ficar mais flexível, mais forte com exercício físico. E eu tô criando uma rotina pra garantir que isso aconteça. Então, isso me dá uma pseudo-autoridade, né? Um senso de força, de capacidade, que faz com que talvez eu assuma as frentes de várias coisas na minha vida. Então, daqui a pouco eu tô cuidando da minha agenda, da agenda do Marcelo, dos meninos. Eles não deixam, vamos ter consciência disso. Mas a tentativa de querer fazer do meu jeito, como eu quero, como eu gosto. Mas daí a gente volta pra aquela frase do episódio anterior, né? O que você quer quando você quer o que você quer. É, então... E quando a gente começa a querer controlar a agenda dos outros, o que a gente quer? Não se dá o trabalho de ter que lidar com as nossas dificuldades. Falar em primeira pessoa, né? Não lidar com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Ou ter que eu mudar a minha agenda. Ou outras coisas. É sempre sobre a gente. Mas no dia a dia, a gente vai lá e reflete no outro. Aí vem a Anne e fala. Coloca lá o reconhecimento facial. E o que acontece é que quando a gente tá num relacionamento, o espelho é o outro. Aí você se vê no outro. E por isso que ele abre a conta. Ele tem a senha dos seus ativos todos. Porque tem uma escolha a ser feita aí, que é... A senha tá com o outro. Você pode dar a conta bancária pra ele ou não. E você só dá a conta bancária, eu acho, né? Bancária, tô falando da conta aqui, dos nossos ativos, obviamente, como uma metáfora. Você só abre espaço pra que o outro te acesse quando você, de fato, começa a se libertar das suas defesas. E muito das defesas tem a ver com o controle. Porque se eu não quero... Se eu quero controlar, por exemplo, a quantidade de vulnerabilidade que eu vou expor, eu vou estar acionando uma certa quantidade também de defesa. Com certeza. E aí, com essas barreiras impostas pelas defesas construídas ao longo da vida inteira, o outro vai ter mais dificuldade de acessar. Ele pode até ver e tal, mas tem um jeito de você não permitir que a pessoa acesse. Mas você vai estar acessando porque você reconheceu aquela senha. Aquele código já te acessou. E aí você pode decidir, quero trabalhar isso ou quero ficar lá na minha zoninha de conforto, sem ir adiante nessa história de me conhecer melhor. Que o Tiago, o marido da Mari, chama de banheira de cocô, né? O ti chama... O ti chama... O furou. A zona de conforto. É chique, é fino. O furou, desculpa. Tá quentinho, mas é uma merda. Você tá dentro da merda, né? Mas tá quentinho, tá confortável. Você já tá acostumado com aquilo. E aí basta você decidir se você quer continuar ali ou se você vai fazer alguma coisa pra sair. Sim. A minha primeira... Peraí, peraí, peraí. Cintia tem um post. Ah, tem um post. Eu tenho um post. Ah, coloca, coloca. Mas tem uma frase antes disso do Maslow. Por isso eu deixo o celular aqui, porque a minha memória falha com frases complexas. Aqui está. Experimente a vida como fazem as crianças, com total entrega e concentração. Experimente algo novo ao invés de prender-se ao que é seguro e certo. Ouça seus próprios sentimentos para avaliar as experiências ao invés da voz da tradição, da autoridade ou da maioria. Seja honesto e evite fingimentos ou jogos. Esteja preparado para ser impopular se as suas opiniões não coincidirem com as da maioria. Assuma a responsabilidade. Trabalhe muito por tudo o que decidir fazer. Procure identificar suas defesas. Essa eu vou até repetir, porque esse é o trecho. Procure identificar suas defesas e tenha coragem de abrir mão delas. Eu lembrei dessa frase na hora que você mencionou sobre isso. Depois não vamos falar mais sobre defesas. Eu ia falar só uma coisa, antes do post da CIC. A primeira vez que eu me deparei com a minha total falta de controle e como aquilo me fazia mal, foi quando eu estava tentando engravidar das minhas meninas. Que eu não sabia que viriam duas, mas enfim. Eu, a vida toda, eu quis ser mãe, né? Desde sempre. E eu fantasiava como seria... Sempre o quê? Tipo cinco anos de idade? Desde brincando com boneca. Pequenininha. Pequenininha mesmo. Ah, porque quando eu tiver filho e filha, porque eu vou casar e vou ter dois filhos. Casar e ter dois filhos. Casar e ter dois filhos. E aí, depois, na terapia, descobri que tinha uma série de questões ali, minhas, da infância, que muito por não ter naquela minha dinâmica familiar, eu queria fazer, então, a minha, né? Enfim, e algumas coisas que foram rolando. Mas eu sempre quis, assim, esse desejo maternar pra mim sempre foi algo de um desejo absurdo. Até que... E aí, assim, né? Tudo muito planejadinho na minha vida. Seria com quantos anos o ideal? Isso ia começar com... Antes de eu saber como era a vida, eu queria ser mãe assim que eu virasse adulta, né? Quando eu era menina. Conforme eu fui vendo que eu teria que fazer faculdade, que eu teria que me especializar e tal, no meu planejamento, eu engravidaria no meu R2, né? Que é o segundo ano de residência... Coragem, né? De medicina, de neurologia. Tamanho era... Tamanha era a vontade, né? Uma maluquice, uma insanidade. Porque o residente trabalha enlouquecidamente. E tanto que a residência é uma área, um momento da vida do médico de muito burnout, porque realmente é um absurdo. A gente não dorme, trabalha loucamente, enfim. E aí... Então tá. Então chegou lá e era tão absurdo. Olha que coisa ridícula. Que quando a gente foi sortear... Éramos em seis residentes na época. Eu era a única mulher. E aí a gente tava... Foi sortear as férias. Entre os meus colegas. E aí eu falei assim... Gente, eu quero tirar as minhas férias nesse mês, porque aí eu já vou... Tá grávida. E aí... Ai, que doida. E aí eu já quero começar a planejar as coisas. Eu vou começar a fazer enxoval, tal, não sei o quê. Da onde que eu tirei que eu tinha esse controle, né? E fazer enxoval. É, enfim, maluca. Isso 2005. E aí essa gravidez não veio. E essa gravidez não vinha. E não vinha. E não vinha. Eu não engravidava. Eu não engravidava. E foi uma frustração absurda. E como que era a primeira vez que eu não tinha controle, né? E aí enxergar a minha vida sem esse controle foi muito doído. Não só porque era um desejo tremendo, mas porque eu lembro que na terapia a gente trabalhava isso, né? Quem falou, né, Ana Paula? Quem falou que você pode ter esse controle de algo que não tá no seu controle, né? Tanto que eu fui engravidada, as meninas, em 2011. Seis anos depois, né? Eu me separei desse meu marido da época. Não foi só por isso, enfim. Mas conheci, né? Reencontrei o Ri, que era um amigo. Enfim, a gente passou a ficar junto. E aí engravidei do Ri, depois de também um tempo. Então, assim, foi um processo que me mostrou ali um baita aprendizado, né? De que, não, calma. O controle não é por aí. E vieram as minhas duas meninas lindas e tal, saudáveis. Mas nesse tempo você já tinha feito um tratamento pra engravidar? Eu investigava, investigava e não tinha causa definida a minha infertilidade. Era uma coisa... um mistério, né? E não era pra ser. Não era pra ser com aquele marido. Não era pra ser naquele momento. E até hoje não se sabe porque eu demorei pra engravidar. Eu engravidei depois de uma estimulação ovariana. E aí por isso que vieram as duas, né? Eu não precisei fazer FIVI, nada. Mas, enfim, cara, olha que coisa maluca que o universo me deu, né? De presente, não só das minhas meninas, que são realmente um presente na minha vida. Mas de presente de aprendizado mesmo, né? De, olha, gata, seguinte, tá? Você, tipo, não controla mesmo. O biológico não te pertence, tá, amor? É da natureza mesmo. Exato, Cintia. E aquele desespero do ano após ano. E eu vou entrar na menopausa e como é que vai ser? E aí eu fiz um exame que chamava exame hormônio antimileriano. Que media o prazo que você tava. Era um exame novo no Brasil. Só fazia num laboratório chiquetésimo aqui em São Paulo. E aí media o tempo que você tava da tua menopausa. E o meu deu, que eu tava já caminhando para a menopausa. Então o desespero foi muito maior. Foi um sofrimento tremendo. Mas além do sofrimento de não engravidar, vinha essa coisa da falta de controle. Mas pensa só, né? Você tá num tratamento pra engravidar e vai fazer um exame que vai te dizer o quão perto você já tá da menopausa. Pra quê saber, pô? Pra definir a conduta. É assim, ó. Por que que eles fazem isso, tá? A médica falando agora. É. Porque assim, ó. Por exemplo, no meu caso, quando veio aquilo, o médico falou o seguinte, nós vamos estimular uma vez. Se não engravidar, você vai pra FIVI. Entendeu? Tá. Se tivesse um lastro, se esse hormônio tivesse bom... Entendi. Você poderia tentar estimular mais vezes. Vamos estimular aí um ano, entendeu? Mas o meu ele já tinha falado. Tanto que eu já tinha visto o preço e tal. E não sei o quê, entendeu? Ah, entendi. Eu li resiliência ali no braço da Ana. Ela tem uma tatuagem. Foi nessa época essa tatu? Essa tatu foi depois de um tempo. Quando eu fui pra um processo terapêutico ou outro. E encontrei uma terapeuta maravilhosa. E aí contei um monte de passagens aí da minha vida. Da infância, minha mãe, meu pai. Enfim, essa coisa das crianças. Da minha separação. Minha primeira separação. Que é a história do Urubu, que eu te contei no nosso podcast. Enfim. E aí ela falou, Ana, você já parou pra pensar, né? O quanto você é resiliente, cara? Você é uma pessoa que passou maus bocados. E hoje você... É a resiliência. E como a resiliência não combina com o controle, né? Assim, pensando... Total. Como que é? Desculpa. A resiliência não combina com o controle, porque... Não, a resiliência combina com o controle. Ela é um derivativo do controle. Não. Da falta do controle. É isso. É, da falta do controle. Mas ela é um outro recurso, diferente de você criar estratégias pra tomar decisões, né? Então, assim, se a gente falar aqui da palavra controle, o que a gente associa à palavra controle? Cara, o que eu acho louco dessa palavra controle é que, na real, o que se vende hoje é que você precisa controlar a sua vida. Pegue o controle da sua vida. Assuma as rédeas. Sente no banco do motorista. E isso tudo te coloca nesse lugar de que você... De exaustão, de poder. Então, poder, acho que é uma das palavras que tem a ver com o controle, na hora a gente pensa. Mas mais do que isso, o controle sendo usado como mais um produto a ser... Vendido. Vendido e comprado por quem está ouvindo tudo isso. Você tem o controle da sua vida. Assuma as rédeas. Assuma as rédeas do protagonismo. E mesmo a história dos tantos rituais da manhã, acorde, tome banho gelado, faça um minuto disso, faça um minuto daquilo, faça três horas daquilo, isso também é uma forma de estabelecer um controle através dos hábitos, né? E que as pessoas vendem como se fosse solucionar o seu problema e mais. Não o seu problema, mas como se fosse solucionar massivamente os problemas de todo mundo. Como se pudesse ter uma solução que fosse massiva, que não tem que ser individualizada para cada um. Então eu acho que um pouco, para mim, o controle, ele entra nessa lembrança de que ficam tentando vender o tempo inteiro, de que você pode, de que você pode, de que você pode, porque a sociedade está sendo regida pelo medo. Porque para mim, o controle tem tudo a ver com o medo. E é a lei do esforço invertido, né? Quanto mais você tenta ter controle, mais você identifica a falta dele. Sim. E aí isso vai deixando as pessoas, muitas vezes, o que é o toque, né? Transtorno, obsessivo, compulsivo, né? Eu gosto quando a gente vira a tela. É a técnica aqui, né? É o podcast. O que é o toque? Esse lugar de você criar rituais para checar a sua capacidade de dominar, né? Assim, entre aspas, para quem está nos ouvindo, as situações. Então cada ritual é uma tentativa de se sentir seguro. Eu tenho que abrir três vezes o carro, virando a chale do lado esquerdo. Eu tenho que pisar na calçada de jeito X, eu tenho que tomar banho de jeito Y. Enfim. Mas na clínica, por exemplo, o toque, ele surge de pessoas que perderam o controle, que sofreram alguma situação, tipo essa que a Ana falou, assim, ah, não estou conseguindo engravidar, ou a separação dos meus pais, ou alguma coisa que aconteceu e que daí pode emergir. Falta de autoconfiança. Se eu tivesse que pensar em um padrão, porque as situações são as mais diversas, mas quando a gente vai indo lá na causa do porquê, do porquê, do porquê, aquela técnica que você aplica, faça a pergunta porquê cinco vezes seguidas. Sobre a mesma pergunta. Para cada resposta nova, um novo porquê. Por que você quer controlar a sua vida? Ah, quero controlar a minha vida para ter mais controle. Mas por que você quer ter mais controle? Mas eu chego lá, nesse lugar. Desde que você se proponha realmente refletir sobre isso. Mas eu acho que o que tem em comum é esse lugar da autoconfiança mesmo. Então, como eu acho que está fora e não dentro, eu começo a condicionar tudo. E mesmo quem não tem TOC, tem comportamentos de autoafirmação, de busca de segurança. Eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia recentemente, no ano passado, e que aconteceu no dia 13, aí o quarto começava com 13, o leito da UTI era 13, o horário da cirurgia era 13. E aí eu entrei numa pira de que então o universo estava me confirmando tudo pelo número 13 e ninguém ousa dizer que não. E era uma coisa que chamava atenção. Tanto que a equipe cirúrgica ali, na hora de fazer o pré-anestésico, ainda falou sobre isso e tal. Nossa, quanto 13 no seu registro? Não sei o que. Eu falei, meu Deus, ou vai dar muito certo ou muito errado esse negócio aqui, porque afinal... Mas as ideias concebidas até em crenças populares, sexta-feira 13, gato preto, são formas de controle, em algum grau, daquilo que as pessoas têm que acreditar a respeito. Então todo condicionamento, ele é um controle e ele vai para aquele lugar da autoconfiança que some quando a gente está apaixonado. Porque a gente fica completamente condicionado ao olhar do outro. E a gente vai precisar que o outro afirme para a gente que a gente tem valor e a gente tem consciência disso, mas assim, sabe aquela história de ignorância e uma bênção? Nessa hora seria, porque você se sente ainda mais sem controle. E você sabe, Cí, que você está falando do toque, da pessoa que repete ali os rituais e tal. Eu acho que sim, respondendo a Mari, tem uma coisa do que você trouxe, falta de autoconfiança, mas eu acho que tem também de ansiedade, né? As pessoas, elas desenvolvem isso para aliviar uma ansiedade que ela tem, que às vezes... Mas a ansiedade vem desse lugar, né? Da falta de autoconfiança. Isso, exatamente. E eu também acho que o controle é uma forma de você apaziguar a tua ansiedade, do teu medo, né? Então... São estratégias importantes. A gente cria estratégia de mudança de comportamento, por exemplo, criando esses pseudo-controles. Como? Comece por algo que você saiba que você vai conseguir fazer. Por quê? Aquele experimento vai te reforçar positivamente sobre a sua capacidade. Isso vai te ajudar na auto-eficácia a dar o próximo passo. Vai te deixar segura, né? Exato. Então, assim, em algum momento vocês estavam conversando, eu estava viajando ontem aqui. Estratégias de controle, porque é um pouco isso. Eu vou botar um post meu, então. Tem a ver com isso. Bom dia, gente. Quero trazer pra vocês aqui um pequeno relato da volta das férias, ou melhor, do começo das aulas. O João, meu filho de Caçula, ainda estava usando máscara pra ir pra escola até o final do primeiro semestre. E a gente tinha percebido que era algo como uma espécie de muleta pra ele enfrentar a própria timidez. que ele se valeu da máscara, mesmo depois de decretada oficialmente, acabada a pandemia, pra usar como desculpa de que ele estava continuando a se proteger, mas que, na verdade, claramente, era uma proteção, um outro tipo de defesa, né? A defesa de enfrentar um desafio de mostrar o próprio rosto, de assumir o sorriso dele, que é tão lindo, e de colocar ali uma barreira, né? Entre ele e as outras pessoas. Ele é uma criança que já enfrentou, apesar da pouca idade, alguns momentos de transição muito desafiadores, né? Desde a separação dos pais, até a mudança de casa, a mudança de escola, a pandemia, a ida de uma grande amiga que, na época, era a melhor amiga dele pra outro país. Então, uma criança que com sete anos já viveu bastante coisa em que, claro, né? Por enfrentar tudo isso numa idade tão pequena, acaba desenvolvendo mecanismos de defesa. Mas a gente tinha decidido, né? Tanto eu quanto o pai dele, que a gente ia incentivá-lo a ir pra escola sem máscara no segundo semestre, porque a gente acha que ele não precisa mais, que ele dá conta de fazer isso e de deixar essa amuleta de lado e encarar, né? A realidade e a própria timidez, até porque ele é uma pessoa muito querida entre os amigos, enfim. E aí, ontem foi o primeiro dia de aula. Falei pra ele, ó, as máscaras estavam muito velhas, a mamãe jogou fora as máscaras, não tem mais máscara aqui e ele fez um pequeno escândalo de manhã cedo dizendo, não quero, quero máscara, começou a chorar, no carro recomeçou o choro, depois na porta da escola disse, não vai entrar sem máscara. E aí, eu abaixei na altura dele pra gente conversar e disse pra ele, João, você consegue? Ele falou, mas eu sou muito tímido, mamãe. E aí, eu disse pra ele, falei, filho, a mamãe tem o papel de incentivar você a fazer aquilo que você já dá conta. E ele tava chorando e eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. A mamãe entra com você, eu vou pedir autorização, porque na idade dele já não tem mais autorização pros pais levarem até a sala, na escola em que ele estuda. Falei, vou pedir autorização, vou até a porta da sala, chamo a professora, converso com ela e com certeza, se você precisar muito de uma máscara, ela vai arrumar uma aqui na escola, provavelmente na enfermaria deve ter. E aí, você diz pra ela que você precisa, pode ser assim, podemos fazer esse combinado? E aí, ele falou que podia, então fiz isso. E quando saiu da escola, não falou nada da máscara, eu perguntei se foi tudo bem, ele falou que foi, e hoje de manhã cedo, ele foi pra escola sem mencionar a máscara, sem falar mais nada. Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu acho que muitas vezes, não só com os nossos filhos, mas especialmente com os nossos filhos, a gente fica os protegendo muito e acaba deixando de incentivar potencialidades que eles já têm, capacidades que eles já adquiriram e às vezes precisa desse empurrãozinho, porque senão, eles acabam ficando nesse conforto, sempre muito protegidos por nós e acabam perdendo oportunidades na vida de desenvolver todo o potencial que eles têm. E eu acho que isso não acontece só com os nossos filhos, não. Eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente. Quantas vezes a gente recorre a muletas, a gente fica em velhos hábitos que a gente não precisa mais, mas que a gente precisa se empurrar a dar aquele passo pra fora da zona de conforto pra poder evoluir. Então, eu quero saber se de alguma maneira vocês se identificam com essa história, seja com os filhos de vocês e seja com vocês mesmas, com vocês mesmos. Se vocês também, às vezes, gostariam desse empurrãozinho do tipo alguém do lado, ok, vou fazer um combinado com você e vambora, vamos que a gente dá conta. E eu só quero lembrar que às vezes esse combinado pode ser com alguém da sua confiança, alguém que tenha super um vínculo contigo, mas também pode ser com alguém da sua confiança, ou seja, você mesma, você mesmo que tem esse vínculo e você pode se bancar nesse empurrãozinho. Até porque, no final das contas, na maioria das vezes, não vai ter ninguém pra aplaudir, não vai ter ninguém pra reconhecer aquilo que você fez, mas você vai estar lá pra saber que você deu conta e aí depois você pode se aplaudir e dizer yes, consegui. Maravilhoso. Essa mulher, ela tem a moral, né, de deixar a gente sem palavras, assim, Tia? Eu tô aqui misturada ainda. Eu falei que quando eu assisti, eu reassisti, eu tava indo buscar... Eu não lembrava desse vídeo dela. Esse vídeo é maravilhoso. Eu tava indo buscar o Miguel no retorno da primeira excursão que ele fez sem ninguém da família, né? Porque como ele é o caçula, sempre tinha um irmão, outro, enfim, sempre alguém perto. E, nossa, me deu um nó na garganta que me voltou agora, por isso eu fiquei até meio quietinha, assim, sobre esse lugar do senso de proteção que eu acho que há certezas ou a busca delas. E aí, portanto, o controle como uma estratégia de alcançar essa certeza nos leva, né? Assim, e eu confesso que quando... Eu fiquei tão zoada que eu estacionei o carro e ele me escreveu Mãe, onde você tá? Eu falei, Ah, eu estacionei. Eu já tô chegando aí. Ele falou, Não, mas eu já tô aqui na rua. Eu primeiro fiquei bravíssima. Falei, Como que deixam ele sair lá do estacionamento, né? Uma pessoa de 15 anos, tá, gente? Como que deixam ele sair? Mas só que tem quatro, né? Mas a pessoa tem aqui. Pois é, que não é o cachorro. Pois é, a coisa da... Estamos falando disso, afinal. E aí, eu desci do carro e fiquei olhando bem longe e eu vi um garoto muito parecido com ele na minha cabeça, vestido de preto. Então, bermuda preta, camiseta preta e tava olhando pra ele. E tava vindo ele na minha direção. Eu tava passando por ele e ele disse, Ô, mãe! E eu levei um baita susto. Porque eu falei, Meu Deus! Nossa, filho! Aí ele falou, Não me reconheceu? Veja, foram cinco dias, tá? Não foram cinco meses, cinco anos. Mas esse lugar... Ele voltou tão mudado. Ele voltou... Ai, Cíntia! Saí do controle da mãe que ela já não reconheceu mais. Ele voltou outra e o meu bebê foi embora. Eu vi essa mudança. E aí, eu acho que, assim, quando a gente tá falando de filho, por exemplo, tem um lance fisiológico. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem com o Marcelo e fiquei, acho que, 15 dias de férias com ele. Quando eu voltei, eu fui sentir o cheiro do Miguel e ele não tinha mais aquele cheiro de criança. Sabe aquele cheiro do feromônio? Ele cresceu mesmo, de verdade. A Mari tá morrendo de rir, mas é verdade. Naquele afastamento, ele parou de ser o bebê zuco, né? Ele vai odiar de me ouvir falar assim. Pra ser o Miguel que ele tem se tornado. E agora que ele tá nessa idade, é dos 15. Nossa! E aí, ele voltou, entrou no carro e eu comecei a perceber que a voz dele tava mais grossa e que, não sei o que, de repente, eu tive um update, assim, de qual é a nova versão dele. Porque essa coisa do controle, né? Dos hábitos, do dia a dia, desse pseudo conhecimento que a gente tem, ou supõe ter, mesmo sobre os próprios filhos, aprisionam eles. E a gente, nesse lugar, de que ninguém cresce, afinal, né? Então, eu acho que, eu até falei pras meninas que esse vídeo da Mari, ele não conversou comigo, ele gritou com a minha alma, assim, que é no momento que você vem e leva um chacoalhão, porque eu falei, meu Deus, quanta coisa, né? Então, e aí eu fiquei pensando no seu Miguel, né? Momentos desafiadores que ele enfrentou o choro no carro, né? Como uma mobilização e uma lembrança da própria... É, perdão, João. Da própria força, né? Assim, e esse senso de proteção, por fim, né? Que são as muletas, que a gente não abandona e aí não fortalece as nossas pernas e os nossos passos e não readquire a confiança de que a gente dá conta de fazer coisas diferentes dos velhos hábitos. E é tão interessante, assim, porque pegando a evolução do João, né? A partir desse momento, e foi um marco mesmo, né? E pensando em todo o segundo semestre do ano passado, ele começou a fazer terapia também. Então, ele tinha vivido alguma coisa bem importante que foi um acampamento em que ele ficou uma semana fora. Viu ficar longe faz diferença. Sete anos. E ele se empoderou muito desse lugar de ter autonomia para ficar sozinho num acampamento. Fiquei sete dias lá, sem minha mãe, sem meu pai. Tava o irmão mais velho junto, mas enfim, quartos separados, né? Chalés separados. E aí teve esse momento da máscara. E aí ele começou a fazer terapia. Teve um dia que eu cheguei à escola para buscá-lo e chegou um menino na sala de aula. Eu não cheguei a postar sobre isso, porque eu queria ter postado, depois passou, enfim, mas não cheguei a postar. Chegou um menino e tava assim, João, tá bom essa quantidade? Você vai me dar mais um pouco? E eu vi que ele tava com nota de dinheiro falsa, tipo daquele jogo do banco imobiliário, né? Aí a gente descendo a rampa, eu falei, João, o que ele tava querendo com esse dinheiro? Não, 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 é que mamãe, é que eu contratei ele. Aí eu falei, você contratou ele, João, pra quê? Ele falou, eu contratei ele pra ser meu escudeiro. Falei, como assim, João? Escudeiro? Me explica o que o escudeiro faz. Ele falou, mamãe, assim, tem umas pessoas que elas querem brincar comigo, mas eu não quero que elas brinquem comigo. Eu não quero que elas cheguem perto de mim. Só que eu não consigo dizer pra elas que eu não quero que elas fiquem perto de mim. Então eu contratei alguém pra ser uma barreira e era de novo o lance da barreira. Uau! Olha só a estratégia. Genial! Ele contratou um escudeiro para impedir. Um anteparo. Ele contratou um anteparo. Um anteparo humano. Ele contratou uma dessas... E não é só que as pessoas não chegarem perto dele e dele se proteger de ter que frustrar e dizer... Ele é um estrategista. Não, exatamente. Só que aí, obviamente, com a mãe que ele tem, a gente foi fazendo uma reflexão sobre aquilo e aí eu falei, João, será que essa é a melhor estratégia? Primeiro, quanto tempo essa pessoa vai aceitar esse papel? Segundo, você vai arrumar dinheiro sempre? Essa fonte de dinheiro é inesgotável? Porque a maior parte das fontes de dinheiro não é inesgotável. E aí a gente foi conversando sobre isso e tal e aí teve um determinado momento em que ele começou a me contar o que que causava o fato das pessoas quererem chegar perto dele de um jeito que ele não... Porque assim, não era só o brincar, era o pegar, era o segurar, era o estar no banheiro. Por exemplo, tinha um menino que ele falava assim, esse menino, ele fica feliz quando eu vou escovar os dentes com ele e quando eu não tô com o meu melhor amigo. Porque eu sei que ele tem ciúmes do meu melhor amigo e ele quer eu só pra ele. Ele me quer só pra ele. E aí ele... Coisa da posse. Então tinha uma série de mecanismos ali desse outro que ativa nossos ativos, né? Nossas contas bancárias, essas senhas sobre ciúme, sobre possessividade, sobre quais são os meus limites, quais são as pessoas com quem de verdade minha alma tá querendo se relacionar, quais são as outras que eu percebo que não tá batendo essa energia aqui. E aí a gente foi falando sobre tudo aquilo, eu falei, você quer ajuda da mamãe pra pedir de repente uma fala com a professora pra olhar pra isso? Eu vou pensar. E nisso, eu não vou pensar, na semana seguinte ele chega e fala assim, resolvi, não tenho mais o escudeiro. Aí eu falei, Demiti. Demiti o escudeiro. Aí eu falei assim, ah é, e você foi falar com a professora? Ele falou, não, não, eu falei com eles mesmo. Oi. Então, olha só, e aí depois teve muitas outras coisas que eu... Demiti o escudeiro e eu fui falar com ele. Maravilhoso. E ele conseguiu se colocar... Será que a gente consegue demitir os nossos escudeiros e dispensar os... E o porquê, né? Porque o processo foi inteiro, né? O que incomoda, por que incomoda, como eu resolvo, ah, isso não resolve? Então, como eu vou ter que lidar a partir disso? E como criança é rápida nos processos? Meu Deus! Eu levei 30 anos de terapia, eu tô fazendo isso agora? A frase do Maslow aí, as crianças, né? Identifique as suas defesas, né? Que ele fala, e tenha coragem de abrir mão delas. Então, mas é porque as crianças não estão no controle. Você já pararam pra pensar nisso? A vida da criança não tá no controle dela. Aliás, ela odeia que alguém venha controlar ela, né? As férias, a gente que decide pra onde eles vão, na maior parte das vezes. Eles não têm que decidir nada, né? Eles não têm que decidir, e o controle tem muito a ver com decisão, né? Então, às vezes, tudo bem, pode até ter umas decisões, por exemplo, né? Dando o exemplo ainda do João, ele quis fazer aula de piano no semestre passado. Começou a fazer aula de piano. Mas, além dessa decisão, ele não tem que controlar o horário que ele vai fazer, ele não tem que controlar se ele vai chegar na hora, se ele não vai chegar na hora, né? Tipo, óbvio que ele vai colaborar pra isso acontecer. Mas quem tá controlando esse tempo, fazendo essa gestão, não sei o que, tem um adulto ali. São os adultos. E mesmo o que eles estão aprendendo, por exemplo, na escola, também não são eles que controlam, né? Eles são muito receptivos. Eles estão recebendo da vida o tempo inteiro. E eles compreendem muitas coisas, né? Nessa coisa da escola, eu tive várias dificuldades no colégio do Miguel no último ano, em relação a esse aspecto, especialmente, porque ele tava com uma dificuldade pontual de aprendizagem. Eu precisei de professor particular o ano todo e quando eu olhava pras outras mães, todas tinham a mesma queixa, mas a escola continuava dizendo pra nós, pais e mães, buscarmos avaliação neuropsicológica, pedagógica, psicológica. Botando a culpa no outro. Veja, eu fiz o rolê inteirinho, né? Óbvio. E super preocupada. Como boa aluna que você é. Como boa aluna. Muito desesperada. Deve ser um déficit de atenção. Quando eu fui conversar com ele sobre ela, ele falava, mãe, mas ela tá mais velha. Ela é um amor de pessoa. A gente tem dificuldade porque a gente teve pandemia. E os professores também devem ter ficado com dificuldade por causa da pandemia pra voltar agora com um monte de gente. Porque eles sabiam o que esperar dos alunos do nono ano. E agora a gente parece que tá no sexto. Eu vou ser sincero pra você. Eu dormia nas aulas online. Eu me guiando e ele falou, mas é verdade. Então, assim, essa coisa da empatia e eles não tão controlando a coisa e a gente do lado de fora vai lá conferir, checar, não sei o que. Enfim, né? Eu acho que é bem esse lugar de perceber onde é que tá o erro que a gente controla, entre aspas, porque quer evitar. Mas evitar o quê? Então, mas quer ver um exemplo bom e fácil da gente entender isso? É bebê pequeno. Bebê pequeno que mãe não quer que suje a cozinha na hora que coma ou a sala ou o tapete ou seja lá o que for. Aí você quer controlar. Não quer que seja o bebê pequeno. Não quer que seja o bebê pequeno, basicamente. Eu fui essa mãe com o meu primeiro filho com o Miguel, né? Tipo, de querer dar comida na boca e sem deixar pegar na mão e fazer aquela sujeira toda. E aí, mas ao mesmo tempo você quer que seu filho cresça e que ele desenvolva autonomia. Só que você não deixa ele segurar a colher porque vai sujar seu tapete. Pô, então como é? Não dá pra ter os dois mundos, entendeu? Você tem que fazer uma escolha e aí nessa escolha você vai ter a renúncia de abrir mão do controle de como a criança vai colocar comida na boca dela. Eu desde pequena, desde pequena não, desde as meninas pequenas, né? Como eu tive gêmeas e eu e o Ricardo, a gente sempre cuidou a maior parte do tempo nós dois. A gente tinha uma pessoa que nos ajudava quando a gente saía pra trabalhar. Mas em casa, ali no dia a dia, dormindo, nunca tive babá mesmo, fim de semana. Era a gente que cuidava. uma escolha nossa, enfim. E aí, como a gente tinha que cuidar das duas e dar muito trabalho, dois bebês, né? Por mais que elas tenham sido dois bebês bacanas e elas sempre colaboraram muito com a gente, parecia que elas entendiam que elas tinham que dormir, que tinha que ajudar, não podia chorar tanto, sabe? Então elas nunca deram tanto trabalho. Mas tem o trabalho ali da funça de ser mãe, né? E tal. Então, naturalmente, sem, não foi nada consciente, foi uma coisa super natural, como sobrevivência, a gente teve que soltar a rédea. Então assim, ó, pode comer aí, pode fazer do seu jeito, alguém quer ajudar, pode ajudar. Então, eu fui uma mãe muito relax, talvez se eu tivesse sido uma mãe de um filho por vez, até pelo meu desejo ali de maternar. Primeiro e segundo, tudo junto. Foi uma loucura, sim. Como é isso, tadinho. Sim, foi uma loucura, porque como eu tinha coisa do maternar muito forte em mim, talvez se eu tivesse tido um filho só, meu primeiro filho ia ser insuportável. Nossa, ele ia ter burnout desde o fim. Como eu tive as duas, eu tinha que fazer uma escolha ali, entendeu? Então assim, ó galera, vamos aí, a turma toda junta. Então, nunca foi muito perfeito. Eu nunca quis ser a mãe perfeita, isso foi muito show. Maravilhoso, né? Mãe suficientemente boa. Espaço. Exato. Então hoje é legal, porque elas são meninas muito bacanas, assim, né? Eu tenho esse feedback de muita gente que convive com elas e com a gente, porque eu não fui uma mãe chata em nenhum momento nesse sentido de controle, assim, sabe? Então eu perdi o controle por sobrevivência. Gente, mas vamos falar, o lugar de mãe, olha só, a gente falou em controle e naturalmente a gente migrou para esse espaço da maternidade. que eu acho que um pouco do controle que a gente fica tentando ter sobre os filhos, os hábitos deles, a educação, tem a ver com o resultado não só de quem eles estão se tornando, mas de como a gente é percebido, especialmente por eles. O meu filho me acha uma boa mãe, o meu filho, eu tenho um pouco dessa angústia, sabe? Essa coisa de verdade, assim, eu acho que porque são filhos de pais separados, quando eu me divorciei do meu primeiro marido... Hoje Deus me acha melhor que a minha madrasta. Quase isso. Questão de princípio. É aquela coisa assim, né? Então, o Miguel tinha um ano, ele era um bebê de colo, então, sabe aquela coisa de você ter um monte de comportamentos compensatórios, e, bom, graças a Deus, eles têm hoje uma madrasta que os trata com muito carinho, graças a Deus, porque nem toda madrastalidade, ela funciona, como nem toda maternidade, a gente fica endeusando, idealizando esse papel da mãe e tudo mais, mas a verdade é que a gente, às vezes, olha para o resultado também, né? Disso, e fica tentando condicionar, então, várias vezes, eu me vi falando para o Miguel mesmo, quando ele foi fazer a tal da mala para o acampamento, filho, pelo amor de Deus, você tem mãe, o que vão pensar? Olha essa mala, pelo amor de Deus, e tal, e não sei o que, a ele, mãe, por que você é assim, tão preocupada, né? Deixa eu fazer a minha mala do meu jeito, não dava, de verdade, gente, acredite, quer dizer, talvez desse. Mas peraí, eu só fiquei parada na história, que eu não sei se eu consegui entender direito, você acha que uma parte do controle é para... A preocupação do resultado. A preocupação do resultado, de como as pessoas vão te olhar como mãe, é isso? Também, sim, mas grande parte, é claro que depende de toda e qualquer situação, mas muitas vezes o controle tem a ver com garantir o resultado final. Mas dos nossos filhos? Não, 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 aí como mãe, por isso que eu falei, em cada papel, em cada lugar. Então você precisa ter gêmeos, porque você falou da mala. Não, não preciso nada. Vou falar para o Marcelo, não sei se o Marcelo já fez cirurgia. Tá, você precisa ter gêmeos, vamos fazer uma fívia para você ter gêmeos, porque olha só, as minhas filhas, as minhas filhas, com nove anos, nove e meio, elas são com onze, com nove e meio, elas já faziam a mala, cada uma vai fazer a sua mala, eu dou aquela olhada geral. Então assim, gente, vamos fazer mala para viajar todo mundo, uma malinha aqui, uma malinha ali, elas fazem a mala. Para o final de semana é assim, só que como ele ia ficar longe de casa, e do irmão, as do controle, elas chegam em pesos, elas vêm em peso. Eu queria trazer um post 4, sim, tomar banho, enquanto elas colocam o post 4, tomar banho. Descontrolou, saiu do controle, deixa eu retomar. Acabou, acabou. Toma banho, minhas filhas, elas começaram a tomar banho com seis aninhos, tomar banho sozinha. Claro que depois eu ia olhar lá, se estava tudo ok, mas assim, vamos testar. Olha você tentando controlar a imagem que as pessoas têm de você, querendo ser uma super mãe, falando de todas as conquistas das suas. Ah, é verdade. Põe o post da Cíntia. Mas tem a ver com isso. Não abro mão das minhas incertezas, o hino, bem entre parênteses, por causa disso, porque eu acho que eu tenho essa dificuldade. Quando eu escrevi esse post, em 30 de maio de 22, nem sei se o que está aí, eu concordo com tudo, mas... Mas lê aí, lê aí. Vamos lá. As gaiolas são os lugares onde as certezas moram, frase do Dostoiévski. Irmãos Karamazov. Por que não abro mão das minhas incertezas? Elas me mantêm atenta, presente, aberta ao aprendizado. Me conectam com o não saber, com a possibilidade de ser surpreendida pela vida. Me permitem mudar e me adaptar, explorando a liberdade de existir de outro jeito, em uma mesma vida. Também abrem espaço para sonhar, encontrar outra carreira, um novo CEP, hábitos diferentes, livros e assuntos que podem se tornar interessantes quando a gente primeiro vive e depois analisa se gostou. Quando a gente está na busca pelo controle, recusa tudo o que acredita que dará errado, será desconfortável ou não dará certo. A gente sofre quando algo sai do esperado, se exige saber e não tolera as incertezas, mas é nelas que há espaço para expandirmos e crescermos. Se isso mexeu com você, traga para a sua consciência a intenção de se cobrar menos resoluções imediatas, de aceitar com mais docilidade o que frustra e de perguntar para a vida o que posso aprender com isso? Eu gostei muito, Si, porque eu acho que traz para mim pelo menos a razão pela qual a gente deve abrir mão do controle. Quando você traz que a incerteza, falando da incerteza, a incerteza traz presença. Porque se eu não sei o que vai acontecer, eu preciso estar presente. Vamos pensar num esporte radical. Agora me veio na cabeça o kitesurf, por exemplo. Você não sabe qual vai ser a rajada de vento que vai vir na tua cara da próxima vez ou uma onda de surf, por exemplo. E se você se desconectar da presença naquela incerteza de que horas que você vai dropar a onda, você não consegue, você não pode fazer isso. Então a incerteza ela traz a necessidade da presença e aí te permite a experiência. O controle te tira da experiência. Te rouba tudo isso. Te rouba tudo. Porque te engana. Com a pseudo certeza, com a pseudo resposta. E quantas vezes a gente mantém casamentos falidos, escolhas profissionais inadequadas, sociedades que não fazem sentido. Porque você tem certeza. Endereços que já não atendem, atende a necessidade ali, mas você não está feliz naquele lugar, naquela cidade, naquela vida. Às vezes coisas pequenas, um corte de cabelo, um estilo de como se vestir coisas menores também, sabe? Vão te aprisionando a uma identidade que já não te cabe. Acabou? Depois dessa? Acho que sim, né? Descontrolamos. Descontrolamos. Descontroamos de controle. Foi bem legal. Eu gostei. Eu curti. Curti. Pensar nisso, revisitar isso. Nossa. É uma sessão de terapia isso aqui, né? Amei, 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 amei. Em grupo. Em grupo. A gente pretende aumentar o grupo, portanto, mande as suas impressões sobre o nosso... Peraí, deixa eu ouvir os meus posts e fica o convite que se você tem outros posts que você quer que a gente comente aqui também, a gente está aberta a ler os seus posts, os nossos posts, os posts de todo mundo para a gente poder trazer essas reflexões para cá. Certo? Certo. Adorei, adorei, adorei. Maravilhoso. Semana que vem tem mais. Se a gente não perdeu o controle. Se a gente não perdeu o controle.